Que isso? Começou a gravar sozinho, velho. Macumba é essa? Fala aí, rapaziada. Eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se tiver um barulhinho de ventilador aí no fundo, tiver meio chatinho... Foda-se! Desculpa, rapaziada, mas tá muito calor aqui. Eu não vou desligar o ventilador, não, senão... Vou parecer uma tampinha de marmita aqui. Nossa, suado. Bom, rapaziada, hoje eu quero conversar com vocês um assunto um pouco diferente aí do canal. Mas quero compartilhar uma conquista aí, a realização de um sonho meu. Igual eu compartilhei há dois anos atrás uma outra conquista que tá ligado com essa daqui. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês, mostrar também um pouquinho da minha nova moto, a XR E300. Um sonho aí que eu consegui realizar. Bom, eu vou falar tudo aqui nesse vídeo, tá? O porquê que eu comprei ela, porquê que eu não comprei um outro modelo de moto, quanto que eu paguei, como que eu fiz pra comprar. Eu vou conversar com vocês tudo nesse vídeo, então assista ele inteiro aí. Ele vai ser bem completo, eu vou juntar tudo aqui mesmo, não vou ficar fazendo um monte de vídeo picado, não. Então vai ser tudo aqui, tá? Bom, pra quem me conhece ou acompanha aqui o canal, há dois anos atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo sobre a minha primeira moto, um outro sonho que eu tinha, que era ter uma moto. Eu tinha comprado uma Twister 2020, ano e modelo 2020, aquela CBS vermelha. Comprei ela zero, além de ser minha primeira motinha, eu comprei ela zero. O negócio foi nazi. Eu compartilhei aqui com vocês, então também por isso motivo que eu vou compartilhar esse momento aqui também, porque é legal que eu fico marcando as coisas da minha vida aqui no canal. Já gravei a época que eu me formei na escola, na época que eu fiz o exército, tá tudo gravado aqui no canal. Meio que minha vida aqui também. Cara, Twistão, moto zica demais. Se você tá pensando em comprar uma, ou se você já tem, você vai comentar isso também. Mas, galera, compra sem medo, a Twister é uma moto incrível, incrível. Eu nunca tinha andado em outra moto só na Twister, né, porque foi minha primeira moto. Mas como hoje em dia eu uso a moto do serviço lá, que é uma 150, eu vejo, cara, que a Twister é uma motinha muito esperta, muito fortinha. É claro que não vou comparar com uma moto maior, né, mas se você tá saindo uma 150, 160 ali, se for pegar a Twister, você vai sentir a moto bem mais ligeira ali, a motinha é muito da hora. Fiquei dois anos com ela, andei 11.000 km, 11.000 e pouquinho. Só que, cara, eu sempre tive o sonho de ter uma moto maior, uma moto também meio que essas big trail, ou trail pra mim poder viajar, porque eu tenho uns projetinhos em mente aí, mas pra futuro, né. Então eu sempre tive esse sonho de ter essas motos um pouco maiores. E a XRE, mano, é uma moto que eu sou apaixonado faz tempo, ó. Só que é uma moto, né, que com o tempo ficou muito cara, igual todas as outras. Eu fui deixando esse sonho um pouquinho pra frente também, eu fiquei meio com medo de comprar ela na época que eu comprei a Twister, porque é uma moto mais alta, eu tenho 1,80m, mas eu fiquei meio em choque, né, de comprar a moto. E aí agora, como eu tava quase quitando a Twister, eu fui atrás pra trocar ela. Eu, por pouco, não troquei ela por uma Z400. Assim, todas as motos nessa categoria, de 300, 400 cilindradas, cara, eu sou apaixonado. Eu acho muito linda todas, eu pegaria qualquer uma. Porém, por circunstâncias aí do negócio, do momento, eu vou explicar, eu fui na XR, né. Bom, eu tava querendo trocar a minha Twister, eu ia usar ela como entrada pra trocar, pra pegar outra moto. Eu não podia, eu não dava pra mim vender ela por fora, porque eu provavelmente ia ganhar um pouquinho mais. E depois, né, dar a entrada numa moto nova, porque eu uso minha moto pro serviço. Além de eu trabalhar do outro lado da cidade, tem alguns percursos do meu serviço que eu utilizo a minha moto. Então, eu não poderia ficar um, dois, três dias sem minha moto, porque, né, eu uso ela pra trabalhar. Meio que usar ela pra dar entrada. Mesmo sabendo que se você usar o seu veículo pra dar entrada, os caras pegam ela pra um valor um pouco menor, né. Isso é óbvio, todo mundo já sabe disso, eu já tava com um pouco de noção disso, né. E aí eu fui ver, cara, eu achei uma Z400 e uma CB500. Cara, eu sou apaixonado nessas duas motos. A CB500 era uma 2017 com 20.000 km, o cara queria 30.000 nela. Uma Z400 2020 com 4.000 km só, velho. O cara queria 29.000 nela. A Z tava espetacular, filé. Mas eu falei assim, eu vou nessa Z400 porque eu achei que ela tava zeradinha, velho. Só 4.000 km, em dois anos o cara nem andou na moto direito, né. Fui ver pra dar a minha de entrada, o rapaz pegaria a minha moto por 16.000. Sendo que a Twister CBS de 2020, ela tá com a tabela FIP de 20.000 e pouquinho. Eu sei que o cara ia pegar um pouco mais barato, mas 4.000 abaixo da tabela FIP, eu achei muito baixo. Aí eu acabei não indo pra frente, nem pra pegar a CB500 e nem a Z, porque os dois eram do mesmo garagista ali. O cara ia pegar a minha moto por 16.000. Isso porque eu ainda não tinha quitado a minha moto, tá? Isso daí foi mês passado que eu fui vendo, minha moto ainda faltava 3 parcelas. E eu já tava vendo outra. Aí, rapaziada, eu falei, mano, eu vou na Honda, vou na Honda, vou ver quanto que tá a XRE Zero. Vou ver se já tem a pronta entrega, né, que eu já meio que sabia que não tinha, mas só pra mim ter uma noção. Eu fui na Honda, a XRE, a Rally que eu queria, né, a vermelha, ou a Adventure, né. As duas estavam por 30.000 e a ABS normal, aquela preta, né, preto fosco, tava por 29.500. Tinha 500 reais de diferença. Aí eu perguntei se o cara pegava a minha, ele falou com o gerente, até me mandou o áudio do gerente. O gente falou que pegava a minha moto, se ela tivesse com os pneus zero, com a moto sem detalhe nenhum, sem nada na moto, sem nada. Zerinha, zerinha. Mesmo com 11.000 km, o cara quer a moto zerinha, né. Ele falou que se não tivesse nadinha na moto, ele pegava por 17. Aí eu já falei, mano, fora que a XRE tinha prazo de chegar até 45 dias ou mais, né. Eu ouvi relato aqui que demorou mais pra chegar. Então, como eu falei, rapaziada, não dava pra mim ficar sem moto. Então, também descartei essa possibilidade de comprar a moto zero, porque demorava pra chegar e porque também deram um valor baixo na minha moto, né. Depois disso, eu falei, cara, vou aceitar, vou ficar com a Twister. É uma moto muito boa, velho, nunca me deu dor de cabeça, a manutenção dela é ok. Falei, mano, vou ficar com a Twister, motinha top, me atende em tudo. Vou continuar com ela, apesar de que eu sempre fiz uma moto pra viajar e tal. A Twister dá pra viajar também, né, mas eu queria colocar aqueles acessórios, tudo, sabe. Aí, cara, passou uma semana que eu falei isso, tinha uma loja aqui perto de casa, que o cara sempre postava as motos muito da hora, mano, pegava uma moto top. Do nada, uma semana depois, o cara postou uma XRE 2020 Adventure, que é a que eu vou mostrar pra vocês. Ou se eu já mostrei durante o vídeo, eu não sei. Mas, aquela verde musgo, não sei se é verde musgo, mas parece meio que militar, sabe. Tem uns camuflagem com laranja. Mano, essa moto eu achava linda demais a pintura dela, né. A Honda tirou e colocou a Adventure de hoje em dia, que é aquela, que tem aquele, meio que aquela cor de deserto com amarelo. Eu acho mais bonita essa de 2020, que eu peguei. E aí, quando eu vi o cara postou com só 7.000 km, velho, eu falei, mano, mandei mensagem pro cara, ele foi lá ver minha Twister. A minha Twister, rapaziada, ela tinha alguns detalhes, tá. O pneu da frente já tinha passado o WD, acho que é assim que fala, né, WI, sei lá. Tinha passado já a marca de segurança. Ela tinha um detalhezinho na carenagem da frente, porque eu caí com a moto já. Então, ela tinha que trocar uns plásticos da frente, o pneu da frente. Tava, assim, o retrovisor original, porque tinha quebrado. Então, assim, minha moto tinha algumas coisas pra fazer. Eu sabia que eu não ia pegar ela por 20.000, e se eu fosse dar ela de entrada, também achei que eu não ia pegar ela por 19, por causa desses detalhes, né. E eu levei lá pro cara ver. Ele falou que pegava por 18.000, só que minha moto tinha uma parcela pra pagar, né, de quem então. Ele falou, então, eu pego por 17.500, e eu quito a última parcela. Falei, fechou. Eu vou falar o valor da XRE, eu sei que vai ter gente aí que vai falar, nossa, tá cara, a moto é ousada, não sei o quê. Mas, cara, rapaziada, depende da região onde você mora, pode estar caro se você for comparar o preço que eu paguei a minha, ou pode estar muito barato. Eu paguei nela 28.000, 2020 com 7.000 km. Eu sei que já tem gente que fala, nossa, você pagou caro, na minha região tá 29.000 mais zero. Eu não sei, rapaziada, só que lá no norte, pra vocês terem uma ideia, tem XRE de zero, da Rally, Adventure, por 36.000. Então, dependendo da região onde você mora, eu paguei caro ou eu paguei barato. Depende do quanto você quer pagar pra um sonho seu, né. Tem gente que gasta 28.000 aí, com várias outras coisas, eu prefiro gastar com uma coisa que me traz alegria, um sonho, né, que eu realizei. Se o meu sonho vale 28.000, eu paguei nele, né. Só tava 2.000 é mais barato que a zero, né, mas, como eu falei, não dava pra eu pegar zero, porque demora pra chegar. Eles deram um valor baixo na minha. Então, assim, rapaziada, não dava, sabe. Não tinha jeito, não era negócio bom pra mim. Não dava pra eu vender minha moto por fora, depois esperar 60 dias pra chegar uma moto. Não tinha como eu fazer isso. O cara até me mostrou depois, mano, tem um monte de gente atrás da XRE. Porque, pelo menos aqui na minha cidade, na região aqui, tem bastante XRE que vende. Só que, cara, uma 2020, daquela cor, com só 7.000 km, é muito difícil. Fora que o antigo dono era uma policial. Era uma mulher policial. Então, assim, era uma pessoa que você já via que tinha confiança ali, não era uma moto surrada, nada. E a moto tava zero, velho, sem detalhe nenhum, nenhum. Minha moto tinha umas coisas pra fazer, ele pegou por 18.000, eu achei que ficou bom o valor, né. Então, eu fiz o negócio, eu peguei minha motinha, ficou 10.500 pra mim financiar. Como eu falei, eu vou falar todos os valores aqui, aí você vê se vale ou não pra você, ou se vale a pena ou não. Eu até peguei a calculadora aqui no computador, porque eu vou fazer com vocês, ó. Ela era 28.000, ficou 10.500 pra financiar. E aí, o valor que ficou, cara, pra mim ficou uma parcela boa, ficou 48 vezes de 397. Pra pagar só daqui dois meses. Então, pra mim ficou muito bom o negócio, né, por isso que eu fechei. Mas eu vou fazer a conta aqui, eu sei que vocês vão fazer na casa de vocês também. Mas aí, fiz 48 vezes 397, mais 17.500, que foi o que eu dei de entrada. Eu vou pagar na minha XRE, no total, 36.500, praticamente, redondando, né. Eu sei que vai ter gente que vai falar, nossa, com esse dinheiro eu comprava uma Mil de 2008, mas Hornet 2008, carburata, tipo uns bagulhacinhos, sabe. Bom, rapaziada, cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Era um sonho meu comprar uma XRE. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Cara, a moto é uma delícia. Se você nunca andou com uma, anda. Eu acho muito difícil eu sair de moto alta agora, porque, pelo menos na minha cidade, onde eu moro aqui, tem bastante buraco. Cara, a XRE é incrível, mano. É uma diferença gigantesca de você pilotar a Twister. Não que a Twister é ruim, é uma delícia. Só que são motos de... São motos diferentes, né. De cada... São de categorias diferentes, né. A Twister é uma naked. E a XRE é uma trailzinha, né. Então ela é mais alta, cara. Parece um tratorzinho. Ando... Nossa, é da hora demais, mano. Fora que é uma moto muito... É uma moto forte. Não achei tão mais forte que a Twister, mas eu também tinha isso em mente já. Mas é uma moto, mano, muito gostosa. Forte. E, cara, linda demais. Linda demais. Não tem jeito, mano. Todo mundo olha. Essa cor aí também, eu acho ela incrível. Tanto é que onde eu trabalho, tem uns policiais lá. Já vieram perguntar pra mim, falar que a moto era linda. Perguntou quanto que eu paguei, o ano. Porque, cara, a moto tá espetacular, velho. E outra, rapaziada. Igual eu fiz com a Twister. Eu fiz ela em 36 vezes. Três anos, né. Só que eu quitei ela em dois. Então, esses 36.500 que eu vou pagar na XRE em quatro anos, provavelmente eu vou perder pelo menos uns 3.000 de juros. Porque eu vou antecipar a parcela. É uma dica que eu dou pra vocês. Sempre que sobrar um dinheirinho, cara. Antecipa a parcela. Porque come muitos juros. Eu lembro que a última parcela que eu paguei na Twister, era quentão as parcelas, né. 540. Eu paguei na última duzentos e pouquinho, sabe. Fica pela metade do preço, praticamente. Então, provavelmente, se amanhã ou depois eu for quitar a última parcela da XRE, eu vou pagar, tipo, cento e pouco, duzentão. Sabe. Então, uma dica pra vocês. Sempre antecipo parcela, sabe. Porque come muitos juros. Então, paga sempre a última. Paga a primeira, a última, a penúltima. Vai fazendo isso que, além de cortar o prazo, né. Você come muitos juros aí que tinha na moto, né. No veículo. E, rapaziada, mano. Tô feliz demais. Esse foi o motivo que eu comprei a moto. O valor. E, cara, tô satisfeito demais. Foi uma semaninha que eu comprei ela. Já andei mais de 400km com a moto. E, cara, só alegria. Não tem nada pra reclamar da moto. É muito boa mesmo. Se você tem esse sonho, mano. Vai na frente. Vai em fé. Independente da moto que você tenha o sonho. Realiza. Vai atrás. Corre que vai dar certo, tá. Cara, tô satisfeito demais. Não sei se você já tem uma XRE que tá assistindo. Ou já teve. Eu vou pensar em comprar uma, cara. Eu tenho certeza que você concorda comigo que a moto é top demais, mano. E eu queria compartilhar esse sonho com vocês que eu realizei. Igual eu já fiz várias vezes aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida de vocês aqui durante esse vídeo. Eu falei. Tentei falar tudo em um vídeo. Só pra mim não ficar alongando em vários vídeos. Porque também. Acho que. Fora que não é o assunto do canal. E também acho que fica um pouco chato também, né. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se eu for inscrito. E até o próximo vídeo. Fui!